Fala aí galera, beleza? Então, pra quem não sabe, eu me chamo Abner Galera, como está escrito aí no título do vídeo Hoje eu irei falar das vantagens e as desvantagens do meu nome O meu nome já é muito difícil, assim Pra mim é fácil, né? Mas as pessoas, geralmente, aí o professor lá Fala Abne, Abne, Abne Will, Abne Will É, meu, meu Deus do céu Olha, colocam, em vez de ser o B mudo Colocam o E na frente do B O E, meu Deus, cara Meu Deus, B mudo Aí, no William, final N Vou fazer um trabalho com alguém, meu Sempre acontece isso, sempre, sempre Meu Deus, galera Meu nome é Abne R W I L L I A M Pronto, fácil, simples Uou Oh, my God É difícil entender Meu Deus Então, galera Então, bora começar, então Falar aí das vantagens e as desvantagens aí do meu nome na escola Então, galera Aí, pá, né? Como que é os exemplos aí na escola? Então, bora lá Eu deixei aqui pra vocês Duas desvantagens, infelizmente Desvantagens ganhou Mas tem uma vantagem Se não me engano Que eu tô me lembrando agora Mas vamos ver aí no vídeo que vai dar Meu, ó Você chega na escola Você já tá falando com seus amigos e tal Aí o professor já chega com a lista de chamadas Você tá mamoscando lá Conversando Daqui a pouco, meu Você só ouve lá Na letra G já Giovanni Meu Você fala Professor, professor, professor Ou professora Esqueci de responder a chamada Não ouvi Ou você fala Ah, professor Você não falou o meu nome Se ele falou Mas você vai achar que o professor vai ficar biruta Ele não vai lembrar Ó, tá Professor, meu filho Vai nessa Complicado Aí Beleza Aí você fala Professor E agora? Ah, nós resolve depois Depois que eu terminar a chamada Aí a gente resolve Aí daqui a pouco chega no final Se não responder Eu vou ficar com falta agora Pra você aprender Mas Tem alguns professores Que são legaizinhos, né Ah, beleza Não, tranquilo Tranquilo Mas só dessa vez Aí você sempre esquece Meu Deus Sempre esquece, cara Você é um burro Pronto Burro Ô, mosca Não presta atenção na aula Não Quer dizer que eu sou burro Não presta atenção na aula Eu sou estudioso, cara Oxi Sou muito estudioso Eu estudo muito, muito Só que não Aí, galera A segunda desvantagem do meu nome Que é muito ruim Meu É quando o professor Sei lá Tipo Os professores decidem Dar trabalho Tudo de uma vez Assim Você fica Ô Meu Deus Que raiva Sempre tem aquele professor Que você não gosta, né Que fica dando trabalho Lição de casa Isso Eu odeio fazer lição de casa Eu fico Meu Deus Escola Escola Lição de sala É na sala Ok Aí O professor fala Então vocês terminem Nas suas casas Aí você fala Pô, meu Lição de sala É sala Casa É casa Mas em casa Eu não faço lição Em casa É hora de eu jogar Conversar Mentir no YouTube Fazer o que eu quiser Meu Deus Já tenho pouco tempo Olha E Meu É muito irritante Isso Muito irritante Eu não gosto Aí beleza Você tá lá Tranquilex Aí o professor de matemática Pô Faz É Dez exercícios Pra semana que vem Aí Beleza Passa essa aula Vem geografia Mais cinco Aí vem inglês Mais dez Aí Chega aí Gramática Mais sete Meu Sua mente já tá mil Você não tá lembrando Mais de nada Você tá Se espalda Você fala Não, meu Ferrou essa semana Meu Professor É muito chato Você já chega Explodido em casa Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Não vai dar pra jogar Aí Você já falou Que não vai dar pra jogar Você já Pensa Professor É chato Não dá tempo Fazer nada Aí beleza Você No primeiro dia Você fala Estou muito cansado Vou jogar Vou dormir Meu Acontece muito comigo Eu falo Vou dormir Falo pra minha irmã Acorda aí Cinco horas Ou quatro horas Que seja Meu Ela me acorda Eu durmo de novo Vou acordar É oito horas Já era o dia Aí oito horas Você vai jantar Tem que dormir de novo No outro dia Escola de novo Escola 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 Já era Acabou Aí beleza Passa essa semana Você faz alguns trabalhinhos Mas sempre tem aquele Que você esquece Sempre Ou você fala Ah não Faça na sala E boa Aconteceu isso comigo já Muito Aí beleza Cheguei na sala Foi bem assim que aconteceu comigo Cheguei na sala Meu O professor logo que entrou Ele já pediu os trabalhos Nossa Aí como eu vou copiar dos amigos Ferrou 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 Não tem como copiar Aí lascou Aí o professor já pega aquela lista Pá Primeiro A B E aí A B Quem é Eu O bobão Primeiro O primeiro Justo que não fez Aí é sempre o primeiro O primeiro A se ferrar Mas também tem as vantagens Calma Calma Vou contar pra vocês a vantagem Ai essa vantagem é muito boa Muito legal galera Vocês se perram também Aí beleza Aí Chega lá o professor A B Primeiro né A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B Professor Não fiz Tem que falar a verdade Não dá Não dá tempo Se agora Se meu nome fosse Vamos supor Wesley Ou Thiago Tá Mas pra frente Dá pra você Descascar Rapidão Copiar um pouco Muito rápido mesmo Dá pra você copiar Pelo menos Dá pra tirar um 5 Pelo menos Não vai tirar 0 Por não fazer Pelo menos Falar Mãe eu fiz Mãe o professor Deu errado Tá Tudo bem Melhor do que O professor Falar Senhora Seu filho Repetiu Porque não fez Os trabalhos De casa Ai Se lascou Meu amigo Sem videogame Sem celular Ai Danou-se Mas Agora galera Meu Essa Essas daí Eu contei Duas desvantagens Do meu nome Mas agora Tá afim de chegar A minha vantagem Uh Uh É nóis Então bora lá Pra minha vantagem Quando tem excursão É a hora de eu falar Que eu tenho vantagem Meu Chega na excursão Ai chega o busão E já tá Pelizão Tuts tut Explodindo Sabe Beleza Chega Ai O busão Você espera lá Faz a filhinha Ai daqui a pouco O organizador Pega a lista Primeirão A B Abner Pode entrar Ai você ouve Aquele seu amigo Chato Falando Vou sentar Vou sentar naquela É Naquela Boguei 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 Naquela Cadeira A terceira cadeira Adivinha 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 O que você vai fazer Terceira carteira Carteira Meu Deus Cadeira Não vou sentar Não vou sentar na Terceira Cadeira Lógico Lógico Aquele cara Que tá enchendo o saco O que você vai fazer Põe aí pra ele Não Felizmente Felizmente A nossa juventude Sempre foi assim Aí Beleza Sentou o terceirão Chega O maluco lá Passando do seu lado Cheguei primeiro Beijo no ombro Cheguei primeiro Uhul Cheguei primeiro Não terei como reclamar Cheguei primeiro Cheguei primeiro Não tem nada reservado É por hora de chamada Se lascou Se lascou Tô primeiro Então galera Esse foi o videozinho de hoje Beleza Pra quem não sabe Hoje está sendo Meu aniversário E Eu deixei pra falar Mais no final do vídeo Pra eu ver Quem vai assistir Até o final do vídeo Certo Aí vocês digam aí Parabéns Aí Vai estar no final do vídeo Mas acho que eu vou colocar No título também Hashtag 17 Anos Se não a galera Já Alguns não gostam do Bolsonaro Aí já dá treta Eu não sou contra Nenhum dos dois Massa Então Muito obrigado Por vocês assistirem Até o final Beleza Já se inscreva no canal Deixa o like Galera Hoje eu quero atingir Até Hoje 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 Quero atingir 1300 inscritos Beleza Então Compartilha 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 Deixem mais ideias Pra eu falar Com essa Que se vocês gostaram Desse vídeo Deixa aí Gostei muito Desse estilo de vídeo Faça É Faça Faça mais Beleza E deixe a sua ideia Fechou Então Muito obrigado Valeu Falou E fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON